Se você acha que seu gato te observa demais, bom, você tá certo. Aqueles olhinhos felinos cravados em você o tempo todo? Não, ele não tá encantado com a sua beleza. Nem um pouco. É pura e simples curiosidade, misturada com um leve toque de desdém felino. E isso é só a pontinha do iceberg, viu? E agora fica a dúvida no ar. Por que cargas d'água esses bichos não conseguem simplesmente te ignorar como o resto do mundo faz? O que passa na cabecinha deles enquanto te vigiam como se você fosse um bicho estranho? Tem muito mais coisa acontecendo nessa cabecinha peluda do que você imagina. E nem tudo é fofo. Primeiro de tudo, o gato é um caçador nato. Ele tá ali calculando cada passo que você dá. Tá esperando um deslize seu, pronto pra atacar. De brincadeira, claro. Pra ele, você é só mais uma presa em potencial. Ah, e claro, tem o lance do território. A casa é dele e você é o intruso. Ele só tá certificando de que você não vai bagunçar tudo. Basicamente, é tipo ter uma câmera de segurança viva em casa. E não é só isso. Ele também te observa porque você é a máquina que serve a comida. Pra ele, você é o bufê ambulante. Será que aquele humano inútil vai lembrar de encher minha tigela hoje? É esse tipo de pensamento que passa pela mente dele. Não é amor, é interesse. Gato é um mestre na manipulação emocional. Ele sabe que um olhar fofo faz você correr pra abrir um sachê, mesmo que ele já tenha comido há cinco minutos. Agora, se ele te encara fixamente, sem piscar, e parece que tá te julgando, bom, é porque ele tá mesmo. Pro gato, você é o entretenimento diário. Ele tá ali te estudando, pensando como esse bípede conseguiu sobreviver até agora. E claro, qualquer movimento estranho que você faz, ele já tá de olho. Cada espirro, cada vez que você tropeça, tudo é anotado no caderninho mental do gato. A grande reviravolta é quando você percebe que, na verdade, ele não é só um observador. Ele é o juiz. Você vive pra entreter essa pequena divindade felina. É, a casa pode até ser sua, mas a atenção e o julgamento? Esses são dele. E aí, pronto pra encarar o olhar felino mais uma vez, sabendo de tudo isso? Boa sorte.